Atenção pessoal da internet, atenção pessoal do WhatsApp, Facebook, gosta de estar postando informações nas redes sociais. Gente, muito cuidado, nem tudo o que você compartilha de informação são verídicas e aquele que posta em grupo de WhatsApp e os administradores dos grupos podem responder na justiça por isso. Estou aqui com um tio, um sobrinho, vem cá, dois aqui, eles foram vítimas de denúncias caluniosas, inverídicas, compartilhadas em um grupo, mais perto aqui, em um grupo de WhatsApp. Saiba que quem compartilhou e quem recompartilhou e o grupo que as pessoas fazem mim, respondem para o processo, os dois foram agora na delegacia, registraram boletins de ocorrência e já estamos identificando quem foi o autor dessa denúncia, como foi? Veneno, bomba, ele bateu veneno. Você vai buscar o produto, ele te assalta, entendeu? Acabou que quase me matou terça-feira, umas três horas da tarde. Eu estava em casa, eu sei lá. Ah, eu acordei agora de manhã já com essa denúncia de, que eu tinha assaltado, eu estou vendo bomba, veneno, veneno e arame. Aí disse que eu fui lá em Cuiabá, disse que eu fui entregar o produto, chegou lá e eu assaltei um cliente, disse que eu nunca vendi remédio, nunca vendi veneno, nunca vendi bomba, nunca vendi nada. Aí disse que eu bati no cara, assaltei ele, e eu não fiz isso, porque eu não tenho precisão disso, né? E você também está junto com ele? Está junto, apareceu a minha foto. Imagem, dois? Só tirar mais pessoal, vem só, se você vai ser mais ruim da foto. A minha foto e a foto dele junto, abraçado e mandaram o áudio. Um áudio? E nós dois, era vagabundo, ladrão, entendeu? Que tinha feito isso, assaltado eles. Olha, eu vou mostrar aqui, pessoal, onde está essas informações. Vale ressaltar que é num grupo da Conveniência Progresso, né, Serginho? É, Conveniência Progresso, um grupo de WhatsApp. A gente já foi em contato com a administradora, acho que não sabia. Bom pessoal, os dois já registraram um boletim de ocorrência na polícia aqui, a polícia vai agora identificar esse cidadão que fez esse compartilhamento, e esse cidadão gravou essa denúncia caluniosa e mentirosa. O cidadão, segundo informações, ele mora em Cuiabá, mas essa conveniência e este grupo é de São José do Rio Claro. Está aqui, os dois aqui fizeram já o boletim de ocorrência na polícia. Cabe agora a polícia investigar se aqui o autor desses paros aqui, são denúncias falsas. Atenção, população de São José do Rio Claro, e atenção aí, internautas do site Lapata, não compartilhem este áudio com a imagem desses dois homens trabalhadores, tá? Não compartilhem informação falsa. Toda e qualquer informação que você receber no seu celular, não vai compartilhando sem saber a origem, quem compartilhou, se existe algum boletim de ocorrência disso, porque daí você acaba prejudicando duas pessoas que nem estão sabendo da situação, estão aí na rua trabalhando, e de repente, vem um quer agredir, quer brigar, e pode publicar a vida de dois pais de famílias. Acesse www.laparamapada.com.br www.mtnoticia.com.br